É notável que o alcoolismo é muito mais evidente entre a população de pacientes bariátricos do que as pessoas não bariátricas. O índice geral, em média, é mais alto de alcoolismo entre essa população do que aqueles que não fizeram bariátrica. Mas por que isso? Será que as pessoas estão ficando alcoólatras depois de fazerem bariátrica? Não é bem isso. O que acontece é que quando a pessoa opera, ela faz uma redução importante do estômago e a pessoa não consegue comer mais o que comia antes. Então ela passa a ter uma restrição alimentar, especialmente de sólidos. Se vocês notarem, a maioria das pessoas que, após ser feita bariátrica, começam a desenvolver uma relação mais forte no uso do álcool, é especialmente com a cerveja. Existem, sim, aqueles que bebem outros tipos de bebidas, mas muito mais frequentemente com a cerveja. E por que a cerveja? Porque a cerveja tem um carboidrato complexo, como o carboidrato do pão, e que esse carboidrato, sim, lá no sistema hipotálamo da pessoa, no centro do prazer, ela tem prazer com esse tipo de carboidrato. Então, a pessoa começa a beber como uma forma de substituição, uma vez que o líquido não causa desconforto, como o sólido, então é mais fácil ele beber do que ele comer. E ele bebe especialmente a cerveja, porque o carbo da cerveja não é o álcool. Não é o álcool, essencialmente, que a pessoa começa a ficar viciada. Mas sim, na verdade, é a continuidade do vício que a pessoa já tinha antes de operar, que é lá o carboidrato. Todos nós podemos ter algum tipo de dependência mais forte a alguma coisa. Lá no hipotálamo tem uma região que tem lá os receptores do prazer, os receptores D2. E depende do que pode ser, sensibilizar esses receptores, pode ser inúmeros tipos de coisas. E não são só coisas que se comem, coisas que se cheiram, coisas que se fumam. Trabalho, dinheiro, sexo, jogo, é o mesmo receptor do prazer. Só que essa pessoa, ela tem uma dependência do carbo. Ela tem uma liga nesse receptor para carboidratos. E quando ela opera, ela talvez não soubesse disso, ela tem essa dependência que agora não pode ser mais correspondida pela restrição alimentar. Até o momento que ela descobre o álcool. Não o álcool, repito, a cerveja, especialmente o carbo da cerveja, onde ela pode beber bastante, né? E ela não sente o desconforto. Ao contrário, tem ainda o brinde do álcool. Então a pessoa não virou, a família fica julgando, ah, acho que ele está virando um alcoólatra. Na verdade, ele é um carboidólatra. E pode, em consequência dessa substituição, sim, virar um alcoólatra. Isso é possível. Mas não porque a pessoa está interessada no álcool. Aí uma paciente me diz, ah, doutor, estou bebendo uma cerveja sem álcool. Ela está correspondendo à fissura que ela tem lá nesse receptor que dá o prazer para ela. Ainda que ela não coma mais como ela comia antes, mas ela bebe agora para satisfazer essa fissura, essa dependência que é correspondida apenas com alguns tipos de carbo. Então a pessoa não está essencialmente dependente de álcool, mas é dependente do carbo. Ela não resolveu isso. Bom, qual a boa notícia? Boa notícia que existem tratamentos, existem medicamentos que podem bloquear, fazer um binding nesse receptor, impedindo que ela tenha tanta fissura, que ela tenha tanto prazer, que ela tenha tanta vontade de tomar isso daí. E bloquear um pouco essa vontade, como, por exemplo, a naltrexona. Existem alguns medicamentos que podem fazer esse bloqueio aí. E que, quando prescritos adequadamente, podem ajudar o paciente a sair dessa situação. A cerveja em si é um carbo igual do pão. É o mesmo, praticamente. Então, a pessoa bebe uma cerveja, ela está comendo um pão. O que vai acontecer com um bariátrico, que mesmo operado, mesmo que tenha perdido 50, 60 quilos, o que pode acontecer, se ela continuar nesse hábito, é voltar a ganhar peso. E aí ela nos procura para fazer outros tratamentos, como, por exemplo, plasma de argônio, onde a gente vai fazer um laser na região da anastomose, a emenda do estômago com o intestino, para fechá-la mais e aumentar a saciedade desse paciente. Mas saciedade com líquido também não existe. Se a pessoa não corrige esse hábito, não adianta fazer outro tipo de tratamento. Serão apenas paliativos. Não vai resolver nada. Então, precisa corrigir primeiro, essencialmente, aquilo que está errado, antes de procurar tratamentos. Então, cuidado ao você conhecer um amigo, um aparente, achar que ele virou um alcoólatra. Não, essa pessoa tem um outro tipo de dependência, que sim, pode consequentemente gerar um alcoolismo, a pessoa realmente virar um alcoólatra. Mas, essencialmente, não é esse o motivo inicial. Tá? Então, fica aí a dica. Procure um profissional para te ajudar. Caso você perceba que você se enquadra, se você for um bariátrico, se enquadra nessa situação, você está substituindo, você tem um prazer, não é um prazer tanto com o alco, mas você percebe que metabolicamente, aquilo faz todo sentido para você. Você traz um prazer metabólico de ter como o quê? Comido. Sem ter comido. Sem ter trazido o desconforto da restrição que a bariátrica provoca. Obviamente, ele é um método restritivo. Então, procure um profissional para te ajudar a conduzir essa parte também, fazer psicoterapia, fechar as brechas que estão atrapalhando a sua vida e estão fazendo você perder o efeito daquilo que você fez na sua cirurgia. Ok? Vai a dica da semana, para aqueles que estão seguindo nossos canais. É uma questão que sempre aparece para mim, essa pergunta sobre será que eu estou virando um alcoólatra? Não, você é um carboidólatra. Não, você é um carboidólatra. Não, você é um carboidólatra. É o carboidólatra.